Bom gente, estamos aqui para o joguinho, temos que provar para nossa mãe que nossos donuts são bons Sim, é meio que uma fábrica de donuts Que a gente tem que vir aqui, aí a gente pega a massa, aí tem que comprar aqui o transportador Aí coloca aqui a massa, aí a gente vem aqui, faz a forma Free! Nossa! O jeito de fritar mais normal do mundo Aí a gente coloca as coberturinhas e tá pronto Aí a gente vai lá na rua vender os nossos donuts para as pessoas Ou seja, vamos chegar aqui, ó Opa, você, quer um donut? Boa! Aí com isso a gente conseguiu 7 dinheirinhos e um donut na venda Vendido no caso, né? Que com os donuts também, a quantidade de donuts que a gente vende, a gente consegue expandir a nossa fábrica Então vamos levar aqui a massinha, a gente aproveita e compra um funcionário, né? Porque a vida não é fácil, né? Fazer tudo sozinha não é fácil Então ele faz aí a da molda E eu vou fritar Cara, um maçarico para fritar Meu Deus do céu Aí coloca cobertura e vamos vender Eu vi também que a gente consegue meio que melhorar os nossos negocinhos aqui, ó Desse lado aqui Só que é um pouquinho caro Tipo um pouquinho só Quase nada Então vamos pegando aqui mais donuts E eu quero assim, comprar todo mundo aqui, ó Até o gerente, o trabalhador Aqui, ó O restocker Eu quero comprar de uma galera Fica o que? Automatizado Bom, vamos comprar aqui o segundo trabalhador E olha, nossa, por dois raizinhos a gente quase não consegue o terceiro Então eu vou ir colocando aqui as massas, né? Enquanto eles vão fazendo Olha, folgado, tá dormindo Eu, hein? Vai entrar luxinho Pode dormir não, hein? Tá trabalhando Tem que trabalhar Pelo amor de Deus Eu pago vocês pra aqui Então vamos colocar aqui, ó Mais massinha Que eu também vou ter que fazer os outros aqui, né? O resto Porque ainda não tem muito funcionário Vamos colocar aqui Coloca aqui também Colocar aqui na caixa Aí coloca também outro na caixa Vamos colocar mais um Aí a gente vai vender três já Ficou interessante, ó Será que dá pra comprar? Tá, vamos ver Opa, moça Que dá obrigada, viu? Agradecida Aí a gente pode comprar o quê? Um trabalhador, né? Pra continuar aqui Nossa, por um realzinho Dinheirinho Não acredito Tá, então vamos comprar aqui O... A massa Coloca aqui Nossa, não acredito Que faltou um dinheirinho Só pra... Pra última pessoinha Eu não acredito Mas, bom Nada aqui Que a gente não consiga Bom, eu comprei aqui Todos os funcionários Agora só vai ficar faltando Tipo, o gerente, né? Que vai manter eles aqui acordados E o rei stalker Que ele vai vir aqui Pegar a massa E levar lá pra eles poderem fazer Eu acho que só falta isso Então, bora levando aqui as massas Que por enquanto eles estão fazendo E aí a gente consegue Fazer bastante donuts Pra conseguir bastante dinheiro Porque pra um rei stalker É simplesmente 50 dinheirinhos Ou seja, muito dinheiro Então, vamos ter que fazer Bastante donuts Eu tenho 50 dinheirinhos Ou seja O que eu irei fazer Eu acho que eu vou comprar Um rei stalker Porque aí eu só vou precisar Ficar acordando eles aqui Eles não dormem tanto assim Então, acho que um rei stalker É bom Porque aí ele vai vindo, né? Vai entregar E aqui eu só tenho que manter A galera acordada Pelo menos, né? Por um tempo Nossa, tem garagem É 50k Meu Deus do céu Tem que vender muito donut ainda Aí tem aqui, ó O contrato gerente E uma confeiteira Ah, será que ela vai deixar Os donuts mais bonitos? Porque os nossos donuts Eles estão, tipo Meio que clarinhos, né? Agora eu realmente tô na dúvida Será que ela vai deixar mais bonitinho? Seria interessante Porque esses daqui Esses donuts são muito basiquinhos Eu acho Pelo menos, na minha opinião Eles são bem basiquinhos Vou ficar de olho aqui na galera Pra ninguém dormir Ó, bora trabalhar Galera, eu não quero ver Ninguém dormindo aqui, não Ó, acorda Eu achei incrível Que pra acordar os outros Tem que bater nos outros Coitados Bom, eu estou com 13 donuts Pra vender Então, vamos colocar aqui, ó Vendemos Estamos com 96 dinheirinhos Ó, a gente consegue aqui Comprar o gerente Né? Pra manter a galera acordada Temos o gerente E agora eu vou comprar a confeiteira Ahn Entendi Ficar aqui passando café Não, mas eu pensei Que ia deixar os donuts mais bonitos Mas eu acho que não Eu realmente acho que não Talvez se a gente melhorar Conforme Tipo, se a gente vir aqui Melhorar Talvez a gente Fique mais bonito Eu acho que não Na verdade Espaço de massa Tempo de trabalho É, realmente Eu acho que não tem Como deixar tão bonito Assim os danitzinhos Acho que eles ficam mais basiquinhos Mas tudo bem Então, ó Agora a gente tem que comprar aqui Ah, eu consigo comprar Outro espaço Então, ó Tome Eu já estou com 20 donuts Então a gente consegue Comprar aqui, ó Pronto Agora temos uma outra sala Contratar chefe de... Eita, isso aqui é caro Comprar com um transportador Ah, aqui a gente já liberou Uma nova área Pra gente poder Fazer cada vez mais donuts Ó, 125 Ó, o dinheirinho tá bom Essa confeiteira é boa Que ela tá dando um dinheirinho bom E olha que nem é tanto assim Dos donuts Mais ou menos Mas até que tá ficando legal Eu tô gostando Vamos comprar mais uma confeiteira aqui E, ó O próximo Pra esse canto aqui A gente precisa vender 100 donuts Então, né Vamos 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 guardar um dinheirinho Pra gente conseguir vender Mais donuts E, vamos lá Ó, dá pra comprar um transportador Pra cá Eu acho que seria uma boa ideia Só que eu acho que Se a gente juntasse um dinheirinho bom Pra gente já conseguir Comprar Tanto os funcionários Quanto o rei stocker E o manager Seria interessante Seria uma boa Então, eu vou deixar juntando Bastante dinheiro Bastante donuts também Pra eu vender tudo de uma vez E sair E ganhar bastante dinheiro Ó, já comprei Praticamente Quase tudo, né Daqui do Na outra salinha E eu descobri Que eles fazem donuts diferentes Então, cada Acho que provavelmente Cada setor Faz um tipo de donut E eu espero que também Cobre mais Por isso Então, vamos ver Quanto que dá de dinheirinho Pra nós Esses donuts aqui E eles ficaram bem bonitinhos Eles estão meio que Com floquinhos Um granuladinho Bonitinho Eu achei fofo Então, vamos vender aqui Deixa eu ver Pô, conseguimos bastante dinheirinho Conseguimos uns quinhentinhos Talvez É que também tinha bastante donuts Nossa, mas a gente conseguiu bastante Eu adorei Ó, mas pelo menos aqui Ó, tá tudo completo Aí agora Só falta a gente liberar isso aqui Ó, a gente tá precisando de mais nove Pra gente conseguir Ir pra outra área Então, né Vamos pegar aqui Essa caixinha de donuts aqui E vender Que aí a gente já vai pra outra área Inclusive, eu quero muito saber Qual é a área Que tem donutzinhos cor de rosa Não sei se vocês gostam de donuts Ou se sou só eu Mas o meu favorito É muito aquele que tem Que ele é rosa E que tem os confeitos coloridos Ele é um clássico dos donuts Mas ele é muito bom É esse daqui É literalmente esse daqui Ele é muito bom Eu adoro Tá, mas ó Pra gente conseguir comprar Putz, é mil e quinhentos Ê, que legal Tá, mas a gente já tem o dinheirinho Mas eu vou vender mais donuts Porque com certeza As outras coisas vão ser Um pouquinho mais caras Incrivelmente Ou talvez não Nossa, e pra gente ir pro segundo andar A gente tem que vender Um K de donuts É muito donut, gente Pra que isso tudo É muito donut? Mas ó, vamos vender aqui E vamos lá comprar As outras coisas Do outro cômodo O ruim é que Esse daqui Não tem como a gente mudar Meio que o Os As decorações Nossa, esse aqui é rosa O outro é rosa também? Não, né? Ah, é? Eu não tinha visto É que esse daqui é maior Eu sei lá Parecia que deu mais impacto Mas eu não sabia Mas esse aqui é bonitinho Eu gostei Nossa, mas pra também comprar as coisas Um trabalhador é mil conto O rei stock Ele é três mil É muito dinheiro, gente Que isso? Bom Já temos praticamente Essa parte aqui Feita Como vocês podem ver Já temos vários Trabalhadores aqui E agora eu vou comprar A cafeteria A cafeteria Não é confeitaria? Ué Tava falando errado Esse tempo todo Tá, mas ó A gente consegue comprar Outra cafeteria É cafeteira É cafeteira Eu pensei que era Confeiteira Mas tá bom Aí a gente tem mais um aqui Que a gente consegue comprar Ó, o donut dourado Que isso? Eu não sei o que é isso O donut dourado Ó, mas temos aqui Já a galerinha fazendo daqui Temos o pessoal daqui Também, né pessoal? E assim, deixa eu dar uma olhada Tempo de trabalho NPCs funcionarão mais rápido Apenas NPCs Mais espaço pra massa Nos transportadores E aumenta a quantidade de massa Que você pode transportar De uma só vez Eu acho que esse daqui Por enquanto é meio irrelevante, né? Porque agora Quem tá levando as massas São os transportadores Então eu acho que não é bom investir Então eu acho que a gente pode Pegar um desse E um desse daqui Pra dar bão O próximo é só 5 mil Então, de boa Bom, mas agora Eu acho que eles vão poder Carregar muito mais massa Eles vão poder carregar Acho que duas massas Talvez Vamos ver Vamos dar uma olhada Você aqui Você tá carregando quantas massas? Vamos dar uma olhada aqui na ponta? Tem que tá tipo Não sei Eu não sei Eu não sei Eu realmente não sei Eu pensei que ele ia carregar mais Mas parece que tá a mesma coisa Não parece que mudou Tá, então Então tá, né? Então tá Vamos continuar aqui vendendo donuts Que eu realmente pensei Que a gente ia Tipo, eles iam dar mais Mas então tá, né? Eu acho que eu fui escamada Tá, vamos aqui vender donuts Vende os donuts Pra gente conseguir comprar O próximo Né? Negocinho ali E tudo mais Mas eu acho que eu vou Vou comprar de novo Esse daqui da massa Pra ver se realmente Eles, né? Dão mais massa Pelo amor de Deus, gente Né? Por favor Peguem mais massa Vocês podem pegar mais massas Eu estou deixando Tá, tá? Mas enfim Agora vamos juntar um dinheirinho Pra gente poder Comprar já o próximo O próximo equitransportador Como vocês podem ver Eu fiquei aqui esperando Ó, já tá com 83 Eu fiquei aqui esperando Muito tempo Pra gente juntar um bom dinheiro Pra gente conseguir comprar as coisas Ah, eu nem mostrei pra vocês Verdade Há boatos Que nas horas vagas Do Klaus Bayou Ele fica aqui, ó Fazendo donuts pra ele Olha ele que bonitinho Ele colocando a coberturinha No donut Mas Né? Agora a gente pode vender Aqui as coisinhas Esse aqui tá com 73 O outro tava com 80 Eu acho que Aquele lá do fundo Vai tá com mais ou menos Esse preço Esse Essa quantia, na verdade Então vamos pegar aqui É, 73 Vamos pegar aqui E já estamos com bastante dinheiro Então já dá pra gente começar A comprar as coisinhas Do O resto das coisinhas Do Lá do fundo Tem muitos Klaus Bayou Aqui, aparentemente Um deles tá trabalhando Tá Mas vamos comprar aqui O transportador Aí a gente vai Nossa, é muito caro Comprar um trabalhador Comprar outro trabalhador E juntar dinheiro agora Nossa senhora É muito caro, gente Credo Muito caro, muito caro Ó, o outro transportador É 30k Tá maluco? É muito caro, gente Que isso Mas eu vou comprar Uma outra cafeteira ali Pra gente conseguir Um dinheiro a mais também Só que a cafeteira É 3k Então, né Deixa eu vender Uns danitzinhos aqui Eu acho que com esse daqui Dá Eu acho que não Na verdade Esquece o que eu falei Eu acho que não Vamos vender É, eu imaginei Mas assim Esse daqui Esse taikon aqui, né Porque ele é um taikon É muito gigantesco Porque, tipo assim No final A gente precisa aqui, ó Tá, 8 milhões Né, certo? E a gente precisa de quê? Eficiência do trabalho Ai, é tipo um ren... Meu Deus É tipo um renascimento Ou seja Será que tem muita coisa Além? Tá ligado? Meu Deus do céu Tá, aí o valor do donuts Aí a gente tem muita coisa Além? A gente precisa, tipo De 8 milhões Apenas 8 milhões Pra gente poder provar Pra nossa mãe Que ela estava errada Que lindo, não é mesmo? Que lindo Só isso Ou seja Se vocês gostaram Desse taikon aqui Querem ver essa Fábrica de donuts Que eu não sei como Que seria o nome De um lugar de donuts Vocês comentem bastante aí Deixem bastante like, ok? Sério, comentem Que me ajuda muito Muito, muito, muito A esse vídeo chegar A outras pessoas Então é sempre bom Estamos rumo A 100k Então por favor Comentem também Hashtag 100k Da sinuquinha Ou da sinuca Ou da simps Tanto faz Podem comentar aí Bastante Ainda mais se vocês quiserem Essa aqui Essa fábrica de donuts Que se vocês querem Que ela continue Que olha A bichinha vai longe, tá? Ela vai longe Longe